Música Agora eu vou contar uma história para vocês. Mas como todo bom contador de história sabe, primeiro é melhor ter certeza de que o público está preparado. Estão todos aí bem sentadinhos? Tem alguém que queira ir ao banheiro? Ah, o senhor. Lá atrás, é? Bom, então se segura aí. Estão prontos? Legal. Por onde começar? Que tal? Era uma vez... Quantas vezes você já ouviu uma história que começa assim? Vamos fazer diferente. Já sei, já sei, olha só. É assim que se começa um filme. Não, acho que não. Eu já vi isso em algum lugar. E você? Ah, não. Não, o livro não. Quem não conhece essa de abrir o livro? Fecha o livro, assim não dá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou voltar até o dia em que a coisa ficou feia. Chega mais, pessoal. O grande chove vai começar. Avião sem asa Fogueira sem brasa Sou eu Assim sem você Futebol sem bola Piu-piu sem frajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser assim Se o meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante Nem mil alto-falantes Vão poder falar por mim Amor sem beijinho Buchecha sem Claudinho Sou eu Assim sem você Circo sem palhaço Namoro sem amasso Sou eu Assim sem você Tô louca pra te ver chegar Oi! Eu estou Eu também te amo, amor Não, não Eu disse que eu estou Tá, o quê? Eu disse que eu sou grávida Ah, o quê que diz? Você vai ser papai Mãe! Pequeno demais, vi Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Vê se aqui é teu coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar Eu sei que a ansiedade É quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então por favor Me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade Todo medo Se for arrependimento Por favor Tira daí Teve nove meses pra se preparar Se a barriga cresceu Foi por causa do chope com os amigos Não teve câimbra Varize Ou dor nas costas Mesmo assim Na hora do parto Quem dá mais trabalho É o pai Vamos, vamos pra maternidade Rápido Eu não tô bem Às seis e meia da manhã A maternidade nem abriu Essa hora ainda Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, somewhere Over the rainbow Way I'll hide And the dreams that you dream of Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. Eu não. Obrigado, senhor, pela minha família. Obrigado, senhor. E por tua presença no meu lar, te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia, só em ti, senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é um presente do Senhor. Me ensina a tratar minha família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pelo pão de cada dia, que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. E os milagres que ainda há de terapia. E os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Me ensina a tratar Minha família com amor Redifica minha casa